Boa tarde pessoal, desculpe um atraso, estava atrás de um pendrive, mas já deu certo aqui. Sobrou empreendedorismo, faltou inovação, mas estamos aqui. Meu nome é Fernando Tomé e, enfim, das muitas coisas que eu já fui na vida, hoje eu sou empreendedor e vivo do meu empreendimento e vou falar um pouco de vocês, das minhas experiências e do que eu passei e do que a gente faz para melhorar o mundo. Eu sou consultor também, eu tenho uma consultoria criativa chamada Conaction. A gente trabalha com jornadas de inovação. Aqui mesmo eu vou falar de algumas que a gente está fazendo. Eu trabalho com grandes empresas e governos. Então, assim, hoje as únicas empresas que têm grana para trabalhar com inovação, para pensar em inovação, realizar inovação, são empresas muito grandes. A maioria, infelizmente, são multinacionais. Então, são empresas muito grandes que querem continuar grandes, querem continuar a ganhar mercado. Investem nisso, contratam a gente e a gente faz uma, enfim, desenha jornadas ou internas ou externas para trazer mais inovação para dentro das empresas. Hoje, aqui, por exemplo, na Campus Party, a gente está fazendo o Hackathon do BNDES, que é um banco público focado em empresas de todo tamanho. Estamos ali no Hackerspace, fazendo dois Hackathons do BNDES. E também, do lado, o Hackspace do governo, a gente está fazendo o Hackathon da Prodenge. A Prodenge é aqui, de Minas Gerais. É a companhia de processamento de dados, eles têm um departamento de inovação. A gente está fazendo um Hackathon de inteligência artificial. Então, Hackathons são exemplos de jornadas de inovação. Um Hackathon, para quem não sabe, é uma... Você junta jovens talentos, designers, desenvolvedores, gestores, empreendedores, para gerar uma solução a partir de um tema. O tema dos dois Hackathons do BNDES, um é transparência, o outro é alavancagem de negócios. E o Hackathon Prodenge, o tema é análise de dados a partir de inteligência artificial. Aí, agora eu vou falar um pouco das coisas bacanas. O colega perguntou se o Hackathon da Prodenge já começou. Começou hoje. Falar um pouco das coisas bacanas que eu fiz durante esse ano. A minha consultoria trabalha com projetos com prazo um pouco mais estendido. Então, assim, mas estendido não em anos. Mas, assim, não é que nem um advogado que você chegue e fale, não, a consultoria jurídica... Você pergunta, olha, eu tenho um sócio e ele está tentando fazer isso. Eu posso tirar ele da sociedade? Aí, sei lá, em uma semana o cara te dá uma resposta. O cara analisa a situação, ele dá uma resposta, ou às vezes até na hora. Análise o documento e te fala. O tipo de consultoria que eu faço, ela é de um prazo um pouco maior. A gente tem uma reunião, a gente analisa a coisa, o cliente às vezes não sabe o que ele quer fazer. Ele fala, olha, eu tenho esse problema, você consegue resolver esse problema? A gente analisa e fala, olha, podemos resolver esse problema dessas formas aqui. A gente desenha, aí ele fala, olha, essa aqui eu acho que tem a ver mais comigo. A partir dessa análise, a gente faz um desenho dessa jornada. Como eu disse, pode ser às vezes uma ação pontual dentro de um departamento que ele tenha. Por exemplo, uma demanda que a gente teve. Olha, eu quero melhorar, eu quero tirar valor, gerar valor com o meu departamento de TI. Eu tenho um pessoal muito qualificado aí, mas o cara fica formatando PC. O cara fica subindo o servidor. Será que eu, pô, um cara que ganha 10, 12, 15, 20 mil, será que é isso que eu, né? Tipo, puro cabeça ali, será que eu não posso extrair mais grana? Não posso inovar com esse meu departamento? E é isso que a gente faz. É um dos desafios que a gente tenta cumprir. O Datatom, o Datatom, o Data for Good, é um dos grandes projetos, né? Desses projetos que eu falei, que a gente fez esse ano. Não deu para trazer isso para Minas, é uma pena. A gente fez quatro esse ano. Dois de saúde no Nordeste. Não, um de saúde em Natal, é no Nordeste. No Natal e na Bahia. A gente fez uma parceria com a Unicef. E fez um em Brasília e Rondônia. Um Datatom é um Hackathon com foco em dados. Eu vou falar um pouco mais dessa coisa de dados depois. Mas, assim, basicamente é pegar Big Data, por exemplo, dados do Mac, e você transformar esse dado em conhecimento. No caso do de saúde, a gente pegou dados de saúde e transformou em informação e conhecimento. O resultado desse, por exemplo, vou dar um resultado de dois desses Hackathons, que foi bem impactante. As meninas de Natal descobriram que os índices de câncer de mama em mulheres abaixo dos 40 anos estavam aumentando demais. Isso a partir desse Hackathon. A partir disso, elas foram contratadas pela Liga das Mulheres com Câncer de Mama. Elas pegaram uma amostra pequena, de cinco anos. Aí o pessoal dessa Liga de Mulheres tinha dados de 20 anos e pediu para elas fazerem esse mesmo trabalho que elas fizeram durante o Hackathon, durante mais tempo, com mais dados, e pelo Brasil inteiro, em mais regiões. Até a fundação do Bill Gates ficou interessada nesse trabalho. Um outro dado interessante em Salvador, no de saúde também, o pessoal descobriu que, na cidade de Salvador, as maternidades estão localizadas nos bairros onde nascem menos crianças. Então, onde mais nasce a criança é na periferia. Então, os bairros onde o pessoal tem que atravessar a cidade para alcançar as maternidades e tal. A gente chegou a passar esse dado para a secretaria local. Não sei se eles fizeram alguma coisa, mas pelo menos a informação eles têm do problema. E foi uma parceria bacana que a Campus Party fez com o CapraLab, que é uma das maiores empresas de dados do mundo. Já trabalhou na campanha do Obama, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Eles trabalham os dados do Grupo Globo de Televisão. Então, é uma empresa super gabaritada. E uma parceria sensacional com a Unicef, que no Brasil, atualmente, a campanha da Unicef é para diminuir a evasão escolar. Isso aqui é um baita orgulho também. A gente fez a Semana de Inovação lá de Salvador. É como a Finite, aqui em Minas Gerais. A gente fez no centro de Salvador. Com foco na vocação da cidade, que é a economia criativa, principalmente com foco de etnia. A Bahia é onde tem mais negros no Brasil inteiro. Em Salvador tem uma concentração muito grande. Então, foi um incentivo, não só para a população negra, mas da inovação a partir da inovação negra e para a inovação negra. A gente chamou empreendedores negros e pessoas que fazem produtos para a população negra, para cocriar com a gente soluções em empreendedorismo. Esse aqui é um baita orgulho também. A gente fez o Cidadata. Foi um concurso de aplicativos do Banco Central, com foco em cidadania financeira. Então, muitos problemas financeiros das pessoas existem porque elas não têm conhecimento, não têm nenhum controle financeiro sobre o próprio dinheiro. Tipo, isso dá brigas de família. A pessoa, às vezes, fica com o nome e com alguma restrição de crédito. Então, o Banco Central, com interesse, sabendo que os juros no país é muito grande, a gente desenhou a jornada para eles, que foi... Essa aqui durou oito meses. terminou anteontem. Então, o pessoal que ganhou, que fez os melhores aplicativos, foi lá em Brasília, no Fórum Brasileiro de Cidadania Financeira, apresentar os seus trabalhos e receber os seus prêmios. Tem algum empreendedor aqui na plateia? Levanta a mão, por favor. Alto, gente. Que bom. Para os empreendedores. Só para os empreendedores. Vocês acham que o empreendedorismo está na moda? Está na moda. Para quem não é empreendedor, acha que está na moda? Está na moda, empreendedor? Empreendedorismo está na moda, você acha? Está na moda? Mais ou menos? Então, aqui é o dado. Isso aqui é um interesse que... Alguém conhece a ferramenta, Google Trends? Então, para quem não conhece, para quem nunca viu, recomendo muito. Então, isso aqui é uma busca... É uma informação sobre as buscas dos termos. Então, está aqui. Assunto. Não aparece. Mas, enfim, ali em cima, desse lado aqui. Assunto empreendedorismo. Eu puxei cinco anos. Eu acabei de fazer isso aqui. Também por isso que eu atrasei. Eu quis colocar isso na última hora. Então, ele pega... O último dado é de outubro de 2018. Ele volta para 2013. Então, vocês veem que tem uns saltos. Então, assim, até 2008 está um pouco mais baixo. Até aqui. Não sei se dá para todo mundo ver. Está um pouco mais baixo. De repente, aumentou. Depois foi diminuindo. E agora, a gente teve um pico aqui. No mês de outubro, a gente teve um pico. Então, vocês veem que oscila um pouco. Mas, agora, por exemplo, está um pouco mais... Está basicamente no mesmo ponto ali de 2013. E o pico foi em 2008. E a gente já vai falar sobre isso. Então, assim, olhando o gráfico, vocês leem que está na moda ou que não está na moda? Assim ou não? Não. Tá. A gente volta a falar disso. Mas, de novo, isso é um dado. É um dado só. É a busca da palavra empreendedorismo no Google. É um fator... Para afirmar categoricamente, se está na moda, a gente tem que ver outros fatores. Mas é só uma provocação. A gente volta a falar disso. Bom, o empreendedorismo, para mim, o meu eu empreendedor, eu acredito que todas as pessoas têm um eu empreendedor dentro de si. E esse eu empreendedor de cada um, às vezes, está escondido, às vezes, é muito enriqueto, não deixa a gente ficar parado. Mas isso é uma coisa que leva a gente a fazer coisas. Sabe assim? O empreendedor, ele é uma mente... Eu costumo dizer que ele é uma mente atormentada. Então, assim, ele olha uma coisa, ele fala, putz, isso podia melhorar. Aí ele chega assim e fala, ô, esse bar aqui é legal e tal. Por que você não coloca tremoço aqui? Tem um monte de boteco aqui. Por que você não coloca um... Sei lá, por que a linguiçinha não vai comer mais cebola? Ou por que a pizza... Pô, a pizza de calabresa tem muita cebola. Esse sou eu. Poxa, essa pizza podia ter uma borda mais assim. Aqui, o telefone de vocês, vocês podiam atender por WhatsApp. E assim por diante. Alguns... Claro, vai de empreendedor para empreendedor. Mas o empreendedor, ele fica, primeiro, procurando defeito nas coisas. E pensando em formas de melhorar. Às vezes, não tem o mesmo efeito, mas fala, mas assim melhoraria mais. Eu digo que isso é um empreendedor que a gente tem dentro da gente. E isso para tudo. Em casa, no trabalho, nos serviços que a gente é atendido, é muito difícil atender um empreendedor. O empreendedor costuma ser um pouco mais exigente. Um pouco mais crítico e tal. Às vezes, se esse empreendedor tiver uma capacidade de negociação, também é bacana. Então, assim, o empreendedor, ele... De todas as características, para a pessoa pensar, poxa, será que eu sou empreendedor? É difícil um empreendedor ser um bom funcionário. Do ponto de vista de subordinação. Explico. Um empreendedor... Assim, quando um cara manda um empreendedor fazer alguma coisa, se o cara é empreendedor, ele quer saber o porquê. Fala, mas para quê? Aí, assim, não. Aí, pior, faz isso desse jeito. Aí, fala, mas por que desse jeito? Qual que é o objetivo? Por que você tem que fazer isso? Você vai fazer isso para ter esse resultado. O empreendedor é aquele que vai falar assim, poxa, eu vou descobrir um jeito de fazer isso, ter o mesmo resultado, mais rápido, melhor. Ou com mais resultado. Esse resultado que ele está falando é baixo. Eu vou fazer do meu jeito e vou conseguir um resultado melhor. Esse cara, com o tempo, ele enche o saco do patrão. E ele começa a achar que o patrão... Assim, é muito difícil um empreendedor, funcionário, não achar o patrão idiota. É muito difícil, gente. É muito difícil. Quem se identificou com isso, levanta a mão. É isso. Se vocês sentirem isso, esses sintomas não são doenças. É o empreendedor que você tem querendo sair, querendo aparecer. É engraçado isso. Eu sofri isso há muito tempo. Eu sou um empreendedor tardio. Eu comecei a empreender com 30... Eu comecei a empreender exatamente há 10 anos. Ou seja, eu tinha 34 anos. Então, eu tive todos esses sintomas. Existem outros sintomas. Mas não se preocupem. Isso é muito comum. E enche o saco do patrão. Então, assim... Às vezes, a gente precisa de coragem. A gente precisa de uma graninha. De se capitalizar para pular do avião sem paraquedas. Então, assim... Basicamente, o ato de empreender... Se vocês já descobriram o empreendedor de vocês e vocês decidem empreender... Eu costumo dizer que o empreendedor precisa de quatro T's. Alguém percebeu que isso aqui era um quatro T's? O primeiro T, gente... E pouca gente fala disso. É trabalho. É o primeiro e mais óbvio. Muito trabalho. Gente, não existe esse negócio de... Ah, vou ser meu próprio patrão. Se você tem essa ideia de empreendedorismo, esquece. Vai prestar concurso público. Vai ser funcionário mesmo na Crachalândia. Não tem vergonha nenhum de ser funcionário. Porque ser empreendedor dá muito trabalho. Ter funcionário dá muito trabalho. Você tem que pagar muito imposto. Então, assim... Não é fácil. Não é fácil. Se você está pensando em empreender para trabalhar menos... Desiste. Estuda mais. Sabe? Vai fazer outra... Eu ouvi uma risadinha ali. Você vai trabalhar mais. Você vai ter que abrir o seu negócio e vai ter que fechar o seu negócio. Vai ter que ser o primeiro a chegar e o último a sair. A não ser que você delegue isso para um funcionário e corra o risco, que todo mundo aqui já ouviu falar, de ser roubado ou do cara não ter o mesmo empenho que você no trabalho. Quem já passou por isso? Levanta a mão. De ter um funcionário e... Já passou por isso? É chato, né? Então, assim... Não tenha dúvida. Você pode ser dono até do seu tempo. Você pode se programar para, por exemplo, buscar o seu filho na escola. Eu gosto de fazer isso. Gosto de me programar para ou buscar ou levar o meu filho. Eu tenho um filho pequeno que eu levo para a escola. Às vezes busco. Eu gosto de me sentir dono do meu tempo de vez em quando para pelo menos buscar ou levar o meu filho para a escola. Mas não é sempre que eu posso fazer isso. E, às vezes, eu programo e não consigo cumprir. Então, assim... Você vai trabalhar mais. Então, assim... Se você não gosta de trabalhar, esquece esse negócio de ser empreendedor. Opa, desculpa. O segundo T, gente... É tempo. Se você vai trabalhar muito, você precisa de muito tempo. Então, assim... E não é só tempo para trabalhar. É aquela história do... Do... Do cara... Do... Do cara que cortava árvores novo. O lenhador novo e o lenhador velho. Não sei se vocês conhecem. O lenhador novo saiu derrubando árvore. Ele olhava para o lenhador velho. Ele estava parado. Aí, o lenhador jovem falou... Vou derrubar muito mais árvores. Vou ganhar mais grana. Vou ser melhor que ele e tal. No final, quando acabou o tempo, o lenhador mais velho tinha derrubado o triplo dele. Ele falou... Poxa, mas como assim? Toda hora que eu olhava para você, estava parado. O lenhador velho falou assim... Mas, quando você olhava para mim, eu estava afiando o meu machado. Então, assim... O que isso quer dizer? O que a gente pode tirar disso? Esse tempo que o empreendimento precisa, precisa ser usado em planejamento. Se você só trabalhar, sobra pouco tempo para você cuidar da inteligência do negócio e fazer grana. Não ganha dinheiro quem trabalha mais. Ganha dinheiro quem trabalha melhor. E não importa a sua área. Se você não dedicar um tempo para pensar o seu negócio e para onde o seu negócio vai, você vai morrer rápido. Então, assim... Esse tempo tem que ser usado... Não é só a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que você dedica para o seu negócio. O terceiro T é talento. Isso é muito, muito sério, gente. Porque o que acontece? Do mesmo... Essa coisa de moda... Porque eu sempre uso o termo moda em toda palestra que eu faço. As pessoas acham que sabem o que está na moda. Elas acham que sabem. Elas não vão buscar os dados. Não vai ver realmente. Ela olha um fator, vê o gráfico assim... Está na moda. Vai no trade topics lá... Está na moda. E sai fazendo. E a gente... Eu posso citar várias coisas que eu já vi. Uma moda que eu já vi. Locadora. Foi uma moda. Abriu um monte de locadora. Tinha mais locadora do que gente para emprestar... Para pegar o DVD... O... Era... Eu sou jovem há mais tempo do que talvez a maioria de vocês. Eu sou do tempo da... Do... Videocassete. Videocassete. VCR. Então, assim... As pessoas pegavam emprestado o fitão lá. Só que tinha um monte de locador. E as pessoas ainda não tinham grana para comprar um videocassete. Demorou um tempo até que todo mundo, né? Tivesse a grana e tal. E o que aconteceu? Abriu um monte e fechou um monte. O pessoal não gastou o tempo deles, né? O talento deles da forma certa pensando o negócio. Falando, poxa... Será que esse bairro tem tanta gente assim para emprestar as coisas? Uma moda... Duas modas recentes que eu... Acho que todo mundo aqui vê. Hamburgueria. Hamburgueria, no meu tempo de moleque, era lanchonete. Né? E barbearia. Tá na moda a barbearia? No meu bairro não tinha nem... Tinha o barbeiro, né? O barbeiro e o cabeleireiro. Agora é tudo barbearia. Algumas vendem cerveja. Algumas... Você pode jogar dado, roleta. Né? Algumas tatuagens com barbearia, né? Então, assim... Tem muitas. Podem ter certeza. Vai fechar um monte. A última coisa que teve muito e fechou um monte em São Paulo foi paleteria mexicana. Teve aqui em BH também? Não fechou um monte? Fechou tudo. Lá em São Paulo, hoje a paleteria é um freezerzinho assim com... Mexicano não sei o que lá. A marca lá foi... Só esses caras ganharam dinheiro assim e estão no mercado. Eles venderam para todo mundo. Agora eles vendem para sorveterias, né? Então, assim... Tudo isso para dizer o quê? O T de talento... Trabalhe no que você tem talento. No que você é vocacionado. Se você não sabe nada de... Se você não entende nada de pizzaria, de alimentação, não vai abrir uma pizzaria porque está na moda. Não vai abrir uma paleteria porque está na moda. Faça assim... Quando você conhece o assunto, não é que é mais fácil você dar certo, você ter sucesso. É mais difícil você fracassar. Entendeu? A maioria dos negócios, gente, fracassa. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que falar uma coisa diferente para vocês, não é verdade. A maioria dos negócios abertos no Brasil fracassa. Eu diria para você que, segundo os dados do Sebrae, em cinco anos, mais da metade fracassa. Se é mais da metade, em cinco anos a maioria já fechou. Entendeu? Em dez anos, isso aí cai para 70... Aumenta para 70%. Então, assim, quando você abre um negócio, o talento que você tem, tenta usar ele em seu favor. E o último T, quem chuta aí qual que é o último T? O quarto T do empreendedorismo. Você. Qual que você acha que é? O quarto T, gente, esse não é só para empreender. É para a vida. É tesão. Tesão, tesão. Tipo assim, muita vontade de fazer aquilo. Sabe? De ver aquele negócio prosperar. Sabe? De realizar aquilo. Muita vontade. Muita vontade. Se você tem capacidade de trabalho, se você tem tempo para usar com qualidade, se você tem talento, tipo assim, muita vontade. Se você não tiver com muita, mas muita vontade, não empreenda. Entendeu? Não empreenda. Porque as pessoas não falam do lado emocional de empreender. Empreender é um ato meio solitário. Se você não... É difícil ter apoio o tempo inteiro. Entendeu? Um... Empreender me custou um casamento, por exemplo. A minha ex-mulher não teve paciência de esperar o negócio dar certo. É engraçado que eu separei e deu certo. Aí não sei, né? Se o problema era meu ou eu ou ela ou a gente junto não funcionava. Mas assim, eu não recomendo. Se eu soubesse que eu ia me divorciar para empreender, eu não sei. Hoje eu não sei dizer para vocês se eu empreenderia. Não sei. E estou sendo sincero. Não sei, sabe? Eu casei para ficar casado a vida inteira. Quando eu separei, eu fiquei mal. Mas deu certo. Hoje eu posso dizer para vocês que deu certo. Tem um negócio lucrativo, saudável, que faz bem para a humanidade. Mas enfim, teve um custo. E ninguém fala para vocês esse custo. Eu falo. Mas ninguém que ganha 70 para dar uma palestra fala para vocês. Ah, você vai chorar, você vai, sabe? Seu pai vai ligar para você e falar, e aí? Você vai ter um trabalho decente ou vai ficar inventando moda? Sabe? Então assim, gente, eu estou ouvindo as risadinhas aí. Acho que algumas pessoas já ouviram isso. Então assim, empreender é acima de tudo, gente, um ato de fé. Se você não acreditar, não ter esse tesão e ir para cima, não rola. Não quer dizer que a fé vai fazer acontecer, tá, gente? Esquece religião. É um negócio para você. O empreendedor tem que ter força. Mas usar o tempo, aí falando os quatro T's, usar o trabalho, o tempo e o talento com muito tesão para fazer a coisa dar certo. Beleza? Então pensem nisso. Meçam aí como é que estão esses quatro T's em você. Você está trabalhando bastante? Tem tempo para se organizar, planejar? E o talento? Sabe? Você tem talento para realizar aquilo que você quer? Aí a energia é meio consequência. Esse termo aqui, ele já tem mais ou menos uns quase 30 anos. Foi um estudo que uma consultoria fez. O VUCA, com esses quatro... O VUCA é a sigla desses quatro elementos. Então, assim, aqui falando de um contexto, que é a volatilidade, a complexidade, a ambiguidade e a incerteza. O U é de inglês, uncertainty, mas é de incerteza. Esse é o nosso cenário, não é atual, gente. O mundo está assim já faz pelo menos uma década. Tá bom? Então a gente vive uma realidade complexa, incerta, ambígua e volátil. Em resumo, isso aqui quer dizer que as coisas, elas mudam muito rápido. Tá? Muito rápido. Tem gente que me fala assim, poxa, Fernando, mas se eu ficar planejando muito, não dá tempo. E é verdade. Então, assim, usar o tempo bem, aquele T dos quatro T's lá, é usar, assim, usa o tempo em seu favor, mas não demora muito. Porque depois passa. Às vezes você fala assim, poxa, esse negócio vai me dar dinheiro durante um ano. Meu, se em um ano não deu dinheiro, sai do negócio, vai para outro. Entendeu? Essa coisa de startup tem muito a ver com o tempo, de tentar rápido e errar rápido. Se você demora muito, se você fica ensaiando muito tempo, você perde o bonde. Entendeu? Então, pense assim, no curtíssimo prazo, tipo assim, vou ganhar dinheiro com isso em 30 dias. É, curtíssimo mesmo, um tiro curto, seis meses, um ano. Tudo que você planejar acima de um ano, se você não replaneja em semanas e semanas assim, você perde o bonde. Tá? É isso. O cara da paleteria que enfiou grana lá, ele achou que ele ia ganhar dinheiro rápido. Mas não, ele perdeu dinheiro rápido. Sei lá, faz dois anos, três anos disso, vai errar o mercado. Três anos é muito pouco na vida de alguém, né? De 40, 50 anos. Então, pensem nisso. Então, assim, não é saber exatamente para onde a coisa vai. É assim, para onde que eu vou? Onde que está a tendência? Eu quero seguir a tendência? Eu quero surfar a onda? Ou não? Eu quero um negócio conservador. Ok? Pensem nisso, assim, não fiquem fazendo no automático. Sabe? Faz que nem um lenhador. Afia o machado. Sabe? Dá aquela parada e dá uma olhada, fala, nossa, eu estou indo para lá e a onda está indo para lá. Sabe? Eu quero seguir a tendência, eu quero ir contra a tendência e ser diferente. Agora, o mundo vai te pedir, vai te cobrar isso aqui. Essa volatilidade, você não está entendendo nada, a Coca-Cola não está entendendo nada também, gente. Não sei se vocês perceberam, nos últimos anos eles compraram suco, compraram água, compraram chá. Por que a Coca-Cola fez isso? Porque eles perceberam que o açúcar é o próximo vilão da humanidade. já foi a poluição, já foi a carne, está sendo, tem uma onda. Quem conhece algum vegano aqui, levanta a mão. Vegetariano, levanta a mão. Gente, todo mundo, quem não levantou a mão não é que não conhece, não sabe que o cara é vegano ou vegetariano. Alguém ouvia falar desse negócio há um tempo atrás? Então, é uma onda, é uma onda. O consumo de carne vai cair? Não sei, porque pode ser que o pessoal que consome carne consuma mais ainda. Mas esses caras estão ajudando o nosso planeta a ser mais saudável, gente. Que um pasto gera muito passivo ambiental. Então, a Coca-Cola, ela entendeu que o açúcar ia ser um vilão. Ela falou, poxa vida, o meu produto é água e açúcar. E pior, eles estão ali patrocinando a gente, gente. Por isso que eu usei o exemplo da Coca-Cola. Uma garrafa, uma latinha de Coca-Cola, dependendo do, gente, dependendo do seu peso e altura. Uma garrafa de Coca-Cola, dependendo do seu peso e altura, é todo o açúcar que você precisa para o dia inteiro. Se você tomou uma latinha, já era. Você já esgotou a sua cota já do dia. Tem gente que toma um litro. Eu conheço gente que toma um litro de Coca-Cola do dia. A Coca-Cola olhou e falou, cara, esse cara vai começar a falar mal de mim. O cigarro já foi vilão também. E o consumo de cigarro no mundo está diminuindo. Eu falo assim, poxa, quando o pessoal começar a falar que Coca-Cola é um veneno, o que eu tenho que fazer? Eu quero ser uma empresa. Eu não preciso ser a líder de refrigerantes. Eu quero ser a líder de bebidas. Ela olhou para onde o vento ia bater, onde a onda ia. E ela foi surfar essa onda. Comprou água, comprou o Del Valle, comprou chá, o chá mate leão, se vocês não sabem, hoje é da Coca-Cola. Por quê? Eles diversificaram. Assim, se o pessoal parar de tomar Coca-Cola, vai continuar água, todo mundo tem que beber. Não é possível que eu vou fazer essas quatro apostas e em uma delas eu vou ganhar. Então, assim, olhem para o que as grandes estão fazendo. Entendeu? A Coca-Cola fez assim, olhou o vento, fez estudos, claro, de mercado, falou com especialistas e chegou a essa conclusão. Em cima disso aqui, desse mundo ambíguo, incerto e volátil. Eu vou passar rapidamente sobre isso aqui. Então, assim, todo mundo já viu, já vivenciou essas imagens, como o desemprego aumentou ao longo do tempo, essa coisa do Uber, esses empregos. o Uber nasceu para ser um complemento de renda para as pessoas, para os caras fazerem nas horas vagas, um professor, um estudante, enfim, não importa a profissão, o cara vai dirigir uma parte do tempo para ganhar uma grana extra e eu vou melhorar a oferta de trabalho. Aqui no Brasil, o Uber gera renda para muitas famílias, tem um impacto social muito forte. As miçangas lá, o pessoal de humanas, tem aquela piada do pessoal de humanas vai fazer miçanga, porque é um complemento, o pessoal fazia miçanga, agora está dirigindo o Uber. E a questão da, eu gosto do exemplo da vodka, porque assim, quando o WhatsApp vinha, a primeira coisa que eu fiz de interessante no WhatsApp foi vender bebida alcoólica, na época que eu estava fazendo um curso, estava muito caro, estava onde pagar, eu comecei a vender bebida na faculdade, foi bem legal, ganhei bastante grana. O que o pessoal faz hoje com o Instagram, vender coisas com o Instagram, eu fiz com o WhatsApp assim, tipo, as únicas pessoas que eu conhecia que tinham o WhatsApp há quatro anos atrás, era eu e o pessoal da faculdade. A gente montou um grupo e naquele grupo eu ganhei uma grana bacana. Então assim, é usar, tipo, a oportunidade é ver, poxa, quem que tem o WhatsApp? Tá, o que eu posso fazer com esse WhatsApp? Não era que nem hoje, bom dia, todo mundo bom dia. Era duas, três mensagens por dia, vai ter prova, né? Falei, vou meter aqui uma, tinha um pessoal que trazia bebida barata para mim, falei, vou colocar aqui o preço e ver se eu vendo. comecei a vender, foi bem bacana. Então assim, eu era o meu empreendedor, eu estava sem empresa na época, querendo voltar e empreender. Essa crise, esses tempos que a gente está vivendo agora, eles têm a ver com isso aqui, com essa crise de subprime nos Estados Unidos, isso aí vai ver o mundo inteiro, a crise chegou aqui, Brasil está em recessão, a venda de cinema caiu, caiu um monte de coisa e tal, apesar da crise, 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 a palavra crise começou a povoar o mundo e aqui, se achem aí, gente, onde vocês nasceram aí para vocês saberem se vocês são millennials, geração X, boomers, né? Ou a geração, o science, que é um pouco mais antiga. Então assim, as empresas estão olhando esse quadro aqui para falar, meu, como é que eu vou vender para esse moleque de 20 anos que não tem carteira de motorista e não quer ter, que anda de Uber, que tem celular desde criança, o que eu vou vender para esse cara? Esse cara, quando ele tiver 30 anos, ele vai ter grana para comprar uma Mercedes, um carro qualquer, um carro popular, mas e se ele não tiver carta e se ele não quiser dirigir? A Ford se preocupa com isso, a GM se preocupa com isso, tá? As empresas, a Coca-Cola se preocupa com isso, putz, se esse cara achar que assim, tipo, se ele não tomar muito refrigerante agora e a família dele já meio que ir cortando, como é que eu faço? O que eu vou vender para ele? Então assim, as empresas estão pensando de forma geracional, tá? Então esse papo de millennial, ele tem tudo a ver sim, né? Esses quatro caras aqui, essas quatro pessoas aqui, elas podem inclusive estar conversando entre si, isso é uma imagem muito comum, qualquer ponto de ônibus, qualquer fila de banco, qualquer lugar que vocês vejam, aqui, você vai ver essa cena multiplicada várias vezes, né? Isso aqui é um estudo sobre os millennials, né? Eu gostei muito desse aqui, ó. Millennials, Mobiles and Money. Então assim, o estudo mostrava que assim, para você ganhar dinheiro dos millennials, você tem que ter presença no celular dele, você tem que vender com ele, a comunicação dele tem que chegar no celular. E embaixo, a trindade dos millennials. O trust, confiança, tecnologia e relacionamento. Isso é muito importante para os millennials, ou seja, ele tem que confiar na marca para comprar. Isso os millennials dos Estados Unidos, tá? Isso é um estudo feito nos Estados Unidos. A tecnologia, ou seja, o garoto já nasceu, né? Já nasceu digital. E a terceira, o relacionamento. Ou seja, quando um garoto fala para outro, amigo dele, fala, cara, eu comprei isso e foi legal, eu fui em tal lugar e foi legal, o cara confia mais, sabe? E assim, e as empresas tentam aproveitar isso. Fala, eu não vou vender para o Zé, eu vou vender para o Zé e para os amigos dele. Vou atender esse cara bem, e vou fazer esse cara ser o meu propagandista. Isso funciona muito. Um mais um. Um mais um hoje não é dois mais. Não é aquela coisa binária. É sim ou não. É um talvez, é um depende. Assim, essas duas coisas, tipo assim, você não precisa saber como funciona o Android. onde você vê isso aqui, você vai saber que tem a ver com o seu celular. E o fato dessas, dessas tecnologias serem presentes, estarem nos nossos bolsos, elas impactam a nossa vida de uma forma fantástica. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas, não sei se vocês já pensaram nisso, acessaram a internet pela primeira vez, não foi com computador, não foi com PC, não foi com laptop, foi com celulares. Então, se vocês estão pensando em empreender, vocês têm que pensar em impactar o seu público pelo celular. Então, assim, a gente falava no celular assim, na primeira foto, hoje a gente fala assim, outro dia, uma moça recebeu uma ligação do meu lado, ela falou assim, nossa, que coisa invasiva, a pessoa me ligou. Então, tem gente que não quer receber ligação. Por que não manda um WhatsApp? Responda se eu quiser. E com certeza, eu vou dar uma olhada e se não quiser, eu nem respondo. E a ligação, a pessoa fica, atendo ou não atendo. Então, assim, a inovação, ela passa necessariamente pela aceitação. E ela passa pelo celular. Meu horário está encerrado, eu vou passar, tipo, correndo aqui. Alguém sabe o termo unicórnio, o que significa hoje? São empresas que faturam um bilhão de dólares. Nós temos alguns unicórnios brasileiros, que trabalham, todos eles têm presença no celular, aproveitam aí os milênios. Alguns conceitos e mitos rapidamente. Inovação, gente, não é invenção. Você pode inovar no jeito que você trata o cliente, no jeito que você entrega o valor para o seu cliente, você não precisa inventar uma coisa nova. O Uber não é inovação. Já existiam motoristas, já existiam carros ociosos, já existia gente precisando de grana, eles juntaram tudo. Palavras também que são banalizadas, revolução e disrupção, mudança e transformação. As pessoas usam revolução onde é disrupção e disrupção onde é revolução. Revolução tem a ver com comportamento, ideia, ciência, e a disrupção é tipo uma pancada, é quando aquilo acaba com tudo, é quando a vida não é mais a mesma. E mudança é muito lenta. A gente está vivendo momentos de transformação, pensem nisso. Quando você fala assim, preciso mudar. Não, normalmente você precisa transformar. os três C's que vão dominar na minha opinião o futuro nosso, comunidade, comunicação e conhecimento. Tentem fazer empresas, tentem pensar nesses três C's aqui, pensar em vender não para uma pessoa, mas para a comunidade que essa pessoa faz parte, entender como isso funciona e se relacionar com uma comunidade também. Se vocês são empreendedores ou querem ser, conheçam e convivam com outros empreendedores. Só um empreendedor, gente, conhece de verdade e entende o outro. Quem não é empreendedor acha que você é maluco. A questão da comunicação sempre, invistam em comunicação e conhecimento. Esse negócio de ter uma graduação na faculdade e achar que já deu, esquece. Você tem que se reinventar sempre. As pessoas vão viver cem anos. Em cem anos dá para ter três carreiras. Eu estou na minha quarta. De propósito, eu escolhi a minha quarta. Eu inventei o meu emprego. Isso que é o mais legal. É isso, gente. Desculpa a pressa. Foi um prazer estar com vocês e compartilhar um pouquinho do que eu acho que eu sei. Muito obrigado. Dá para fazer? Alguma pergunta? Rapidinho. seu nome? Fernando? Que nome lindo! Outro coxará aqui. A pergunta foi sobre as eleições. Será que as eleições daqui a dois ou quatro anos vão mudar e ser pelas redes sociais? Provoco você... Não tenho resposta. Mas existe uma tecnologia, não sei se vocês conhecem, alguns conhecem, chamada blockchain, que sim, pelo blockchain dá para você votar sem sair de casa. Precisa ter confiança. As pessoas confiam na urna eletrônica. Será que elas vão confiar no blockchain? Será que você consegue votar no celular e ter certeza que você verificar aquilo e as pessoas verificarem e acharem ok? Eu não sei eleição, mas cartório eu tenho certeza que vai acabar. Se você for assinatura de ir lá assinar e alguém carimbar que você assinou, os nossos filhos vão achar isso ridículo. Falaram, nossa, mas como assim? Eu tenho que provar que eu sou eu mesmo? E a tecnologia está muito acessível. Zema? Cartório? O colega falou que o Zema, que é o novo governador, uma cara nova aí na política, que o objetivo dele é acabar com o cartório. Que bom, fico feliz. Espero que ele tenha apoio. E depende muito de vocês, gente. Inovação é aceitação, acima de tudo. Se você aceita, é inovação. Senão é só mais uma ideia maluca que não deu certo. Com relação às eleições, eu sou estudante de direito e, assim, em geral, os ministros, juízes, desembargadores que vão para os TREs, que cuidam das eleições, eles são muito conservadores. Eles têm medo de perder o espaço. Então, muito dificilmente eles vão querer levar isso para as redes sociais. Até porque eles também têm um outro problema, que os TREs, TSEs, têm poucos servidores. Não é suficiente. Então, assim, poderia contribuir, mas eu acredito que não seriam tão abertos. João Vitor nos contatos ali e me digam se foram felizes no empreendimento. Obrigado e sucesso. tSEs. TSEs.